Olá, hoje é quarta-feira, 28 de abril e está começando o Multiplix Notícias Noite. Faz mais de um ano que convivemos com o novo coronavírus, mas nos últimos meses, mutações desse micro-organismo estão piorando o cenário desta pandemia. As variantes são ainda mais contagiosas e estão mudando o perfil das pessoas infectadas. A repórter Kessa Coutinho conversou com o pesquisador da Fiocruz para entender melhor essa situação. Há um ano o mundo convive com a pandemia de Covid-19 e mesmo depois deste tempo ainda não foi possível enxergar uma luz no fim do túnel. O vírus continua circulando pelo país e agora junto com ele as mutações da doença. A variante que surgiu em Manaus alguns meses atrás, a gente já vê casos de circulação dela aqui no Sudeste, então potencialmente ela já está circulando de forma relativamente livre. E cada uma dessas variantes que é descoberta mostra para a gente que a gente tem falhado nas tentativas de contenção do vírus. Então, quanto mais tempo ele se encontra disseminado no ambiente, maior a probabilidade dele sofrer mutação e com isso iriam surgindo as novas variantes. Então, é literalmente uma guerra. O perfil de pessoas infectadas e que muitas vezes acabam não resistindo à força do vírus vem mudando. Quando a doença começou, a preocupação era com idosos e pessoas com comorbidades. Hoje, o cenário é outro e toda a população, sem exceções, deve estar atenta. Então, é preciso que as pessoas compreendam que não há ninguém hoje imune completamente às formas graves. Não por ser jovem ou nada disso. Não existe isso. Se eu tenho mais jovens circulando, esta seguramente será a população que vai adoecer, está certo? Então, esse processo de rejuvenescimento da pandemia não tem necessariamente a ver com o fato de que a variante é mais agressiva para jovens, e sim porque é uma população que hoje está mais sob risco de adoecer porque está mais presente na rua. Esta população que hoje está tendo um aumento diferencial do número de casos e de óbitos é uma população economicamente antiga, que provavelmente está se contaminando porque teve que voltar ao trabalho presencial. Com o avanço dos casos, os hospitais acabaram não dando conta e entraram em colapso. Mas é preciso que a gente compreenda que o leito, ele na verdade é a punta do iceberg, porque também não adianta, porque isso é muito comum, as pessoas dizerem assim, poxa, mas então por que não abre o hospital de campanha, né? Porque isso aumentaria o número de leitos. Só que aumentar o número de leitos por si só não resolve o problema, porque a gente também não pode ter leitos disponíveis se o hospital estiver desabastecido. Mais do que o leito, a gente precisa pensar também nessa questão da infraestrutura necessária para equipar esse leito de forma adequada, né? A adoção de medidas restritivas para conter a circulação do vírus ainda continua sendo a única forma de diminuir o número de casos em todo o país. A gente precisa, nesse momento, conter a circulação de pessoas nas ruas. Não é um absurdo pensar em medidas bastante restritivas, como o toque de recolher, como o fechamento do comércio, né? O aumento mais acelerado da cobertura vacinal e as medidas adequadas de prevenção, porque as pessoas ainda usam a máscara do jeito errado, né? E é melhor se preparar, porque todo cuidado é pouco e necessário. De acordo com Rafael, as próximas semanas ainda serão de alerta. O efeito de qualquer coisa que a gente implemente hoje, a gente só vai conseguir ver de forma efetiva daqui a mais ou menos um mês. Por isso digo que as próximas semanas talvez sejam difíceis, porque a gente ainda não teve uma medida efetiva de aspecto global, né, federal, para poder tentar mitigar a pandemia. E a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo está alertando a população sobre a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19. É fundamental que as pessoas que já tomaram a primeira dose retornem aos pontos de vacinação para tomar a segunda dose, pois só assim o imunizante fará efeito. De acordo com o município, cerca de 15% dos vacinados não retornaram para completar a imunização. Então, se você faz parte deste grupo, procure a sua unidade de saúde e tome a segunda dose da vacina, pois só assim você estará realmente imunizado. Enquanto em Nova Friburgo, muitos não procuram pela segunda dose, em duas barras a aplicação do imunizante está suspensa. De acordo com a Prefeitura, há uma irregularidade e escassez na entrega das remessas da vacina Coronavac. E por isso, foi preciso interromper a aplicação da segunda dose do imunizante. Enquanto isso, o município dá sequência à campanha aplicando a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca. Hoje, profissionais da educação foram convocados para receber a vacina e amanhã agentes de saúde iniciam o cadastro para vacinação de pessoas com comorbidades. Pessoas de 18 a 59 anos que tenham alguma das doenças que se enquadram no critério do Ministério da Saúde terão a aplicação das doses agendadas após o cadastro e administradas em residência. Mudando de assunto, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico o aviso de que realizará uma pesquisa de mercado para contratar de forma emergencial uma empresa que preste o serviço de transporte público no município. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Maiara Gastim. Após muitas tentativas e não chegar a nenhuma definição com a empresa Nova Faol a Prefeitura de Nova Friburgo publicou em Diário Oficial o edital para a contratação de uma empresa prestadora do serviço de transporte público através de dispensa de licitação, ou seja, em caráter emergencial. O processo prevê a prestação do serviço pelo período de 12 meses e o preço máximo da passagem aceito pelo município será o de R$ 4,20. As empresas interessadas em participar do certame terão que apresentar suas propostas até o dia 7 de maio e a vencedora será que apresentar a menor tarifa conjugada com menor valor de subsídio. Desde setembro de 2018, a Nova Faol atua na cidade sem um contrato e recentemente, nem mesmo o termo de ajustamento de conduta. Com isso, o prefeito tem um prazo de 30 dias para assumir o transporte coletivo da cidade. E enquanto isso, só nos resta esperar o desfecho dessa longa novela. Maiara Gastim para o Multiplix Notícias Noite. A gente segue então acompanhando essa situação e torcendo para que o impasse no transporte público friburguense chegue ao fim. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com Eu espero você amanhã às 18 horas, aqui na TV Multiplix. Uma boa noite e até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto